Na tarde do último domingo, uma dupla de criminosos realizou um audacioso furto em uma residência no bairro Redondo e Anta Floresta do Oeste. Os bandidos chamaram a atenção dos vizinhos ao pular em um muro da casa em plena luz do dia, por volta das seis horas da tarde. Um dos vizinhos, desconfiado da movimentação, entrou na residência e perguntou sobre a proprietária do local. Um dos bandidos respondeu que a proprietária estava nos fundos da residência. Logo em seguida, esse mesmo bandido saiu da residência empunhando um cofre com cerca de um metro de altura de cor cinza. Colocou o cofre no porta-malas do carro e logo em seguida fugiu. O prejuízo total foi significativo, cerca de R$ 3.300 em dinheiro e joias de ouro avaliadas em aproximadamente R$ 20.000. Além disso, documentos também foram levados pelos criminosos. Testemunhas relataram que haviam dois envolvidos. No momento do furto, não havia ninguém na residência. A polícia militar informou que os criminosos utilizaram o carro para levar o cofre, conforme registrado em vídeo. Até o momento, ninguém foi preso, mas as autoridades investigam o caso. Legenda Adriana Zanotto